Obrigado. 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 O que é o que é o que é o que é? 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 E aí o 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 . o princípio murey eu quero ler a partir de aqui a partir de aqui o princípio em uma limpa em animais eu quero ler a partir de aqui o Phor lhe 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 l um ó um 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 de onde não. Ele�ando, ele ouvir um pedaço. Então, ele me derrubou de linge do outro. Ele se levantou em chão. Mas eu 잡 sequestras no seguinte. Quando Skoll subscribe para a live para cima do outro video e irす apoio. Vamos lá no Ion more no pão richest dalếclic. Ele todavia capaz de asumir para ele agarrar goualefente aoêm ralão para lá. ali ninho que é a padeira né vem lá me não é uma mãe eu eu ia eu eu mais CRIM mais certo mil eu 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 ele está quando secundaria ele tem uma forma ele é tipo um ele está deixando ele está estando depois de começando a brincar e montar o é e esse é ela está ficando O que o que o que o o que é, se descanse? o que é o que é? É isso aí, o tema do Cripto como o Tantavattay que vem aqui o Cripto Cripto o Cripto Cripto o Cripto Cripto o Cripto o Cripto Cripto o Cripto Cripto o Cripto Cripto nos digam queDigalante, não tem importância para Bantar H Ming-G��릴 que é o santo que é o thineyo que é o thineyo que é o不用 Então Olha porque é o hiçbir país é o bem o o o o o É uma arma, pode ser tha ranga, pode ser ten wadar, pode ser prommada, pode ser preto, pode ser infinitulada, pode ser febrado, pode ser gerada. Ac Ni se manda acima de scenarios aos próprios ebunsakeram no sk milestones. Eri seguido, nãoVIito mais indigirая. isso também que eu acho que pensar no tipo não diria se o meu um dia que sepera se perda tudo que eu não sei ela tem num dia chega ela está Sim. Ó a data assim. Como você vai ver, não é? Pou acho que não é pra diga, não é pra diga. Bota, não é queira. Se você vai ver, quem vai poder ver, não é? Se eu saber que você não é bom, você vai ver um exato, você vai para fazer um envio para nós. Se ela vai ver, não é assim... Se você vai ver o que é que existe, se você vai ver, abaixo do resultado o resultado do olhado e-mail e-mail. Mê-tá, Mê-tá, Mú-tí-tá, Mú-tí-tá, Mú-ve-ká Hagi para quem são pessoas ou можно atend Один em paz Hagi para quem são as imadoras Eu creio de cada um mundo sistema Garei, Ple! Sapa, Pes,�, Tá, Ávila, Ápíyá, Páchani, Ká, Suquitá Seja bem-pávila e Páchani, E assim, a gente vai dar o peso da minha vida. Se você pensar assim, se veja a mente como você, se tem uma mente de você, você vê um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um homem, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo, um corpo. o o o o e aí um o o o o o o mas que o que o amor é? Acho que o amor é o amor. Revisão. É o amor para o amor. Tipo dico, Então o amor é? Você vê quem mistério? Para fazer um informe. e o melhora o que a gente gosta de convocar ami amigo tem alguém gosta de mulher que ela gosta de ninguém ama, ama quer que você ama eu acho que eles me falam inam ela ela vai falar eu me falam e quem falam a gente aflita dê o rai sott que se dá para isso thun disse que não se apresentou eu não estou até agora não estou até agora por que não está até agora se ele está a ter para chegar para chegar até agora aqui no céu aqui no céu o pai no céu não sei não é não é não é não é é não é o 80%-mustar no qual está aí, mais um dia 70%, e vai fazer o processo de mudançar. E trabalhando com a raizagem, sendo que o povo vai todo o dia. Aqui, o mundo tem que fazer o o mundo tem que fazer. O mundo tem que fazer o que faz o mundo, o mundo tem que fazer, o mundo tem que fazer. O mundo tem que fazer. Isto é o mundo que eu vejo. Quem tem que se torna, tem que gostar de gostar, assim que ele vai ter um bom sucesso porque seu coração tem uma pessoa que tem um um ser em uma pessoa que tem um um mundo que tem um amor em mim a pessoa que tem um mundo que lhe tinha um que não tem um ninho ainda ah cada dia cada dia o 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